e aí to meio tímido ainda nessa viagem décima segunda etapa vai começar as montanhas em agora vai ser outro giro estou aqui esperando meus amigos italianos passaram aqui o pessoal da ensaico passar aqui para buscar tô aqui em frente à fábrica da baloco patrocinadora do juventus a gente vai pra cuneo a cidade da partida de hoje emoção pura em botei o pezinho aqui na câmera agora para ver se fico menos tímido promete em segura a perto cinto e aí e aí e aí e aí Não foi tão bom. Antes da grande montanha, um pouco. Tapa dura e... A vitora me fugiu por pouco. Eu ganhei. Com a barra, com a barra, com a barra. Sim, eu acho que o grande teste é agora. A barra, com a barra. 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 Não, não, não. F*** você! O que é que está acontecendo com você? Sim. Eu vou tirar o meu f*** vento, você f*** idiot. Eu te desco, você c***. Eu tô aqui em frente ao ônibus da Catuxa. Eu tô... Já solicitei ali um papo com o Marco. O vídeo já tem quase 200 mil views. Inacreditável. Vou tentar falar com ele. Pegar algumas palavras. Vamos ver. Vai ser bom. O cara me recebeu bem ali. O cara da equipe. Vamos ver. Falou pra eu aguardar aqui. Vamos lá. 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 Marco, esse é o famoso cara que te filmou aqui ontem. Oi, Marco. Fui bem para você, cara. Muito desculpa por ontem ontem. Por quê? Eu filmei essa coisa e não sabia que seria um vírus. Eu fiz 200 mil pessoas. Feliz. 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 Foi incrível. Sim. Fala mais sobre o que aconteceu. Não. Nada especial. Obviamente, você volta depois de um sério. E você é feliz de ver com os sonhos finalmente. E você tem algo de bebê. E você quer começar a recuperação. E você quer começar a recuperação. E um espectador tirou a bolo da minha boca. Foi louco. Foi louco. Mas eu tenho meus peixes. Foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Não, não, não. Isso ainda é um passo longe. Mas, obviamente, isso não foi um fã real. Eu acho que. Eu quero dizer, se você puder perguntar. Claro que nós estamos felizes de compartilhar a sua paixão. Deixar os benefícios. Deixar as botas. Mas você pode fazer isso. Isso é absolutamente um novo. Você pode fazer isso. Não tenho nada a desculpar. Eu tenho provavelmente desculpa de usar uma língua ruim. Mas, sendo em Itália, eu posso ser certeza, que pelo menos os filhos não entendem. E... Não. 200 metros mais longe. Um filho foi feliz, quando ele chegou ao Porto. Então, eu também estou feliz. Sim. Conta-me sobre a corrida hoje. Ok. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Uma longa fase. Uma outra longa fase. Mas... Vamos lutar. Muito obrigado. Então, eu preciso ir ao sign-in. Ok. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso, Marco? No problemas hoje? Não, tudo bom. Como você está? Eu estou bem. E a corrida? Como você está indo? Lá é muito mais... Lá é tudo da corrida, não? Sim, é cobrante. Sim, eu vi a imagem e no final foi louco Boa noite hoje, bom ver você Tchau, tchau Eu estou gravando e eu gostaria de saber a sua opinião sobre a reação do superman Lopes yesterday na corrida, porque você tem uma situação bastante similar Eu acho que isso ainda é algo que você não pode comparar porque ele estava obviamente indo para um grande resultado então eu posso entender que ele estava mais furioso do que eu e eu acho que é provavelmente um problema para mais segurança na corrida, como os marshals precisam ser mais cuidadoso mas na outra parte, é simplesmente impossível cobrar 200 km de corrida então, a parte da minha opinião é que o ciclo é muito legal e um esporte então... mas obviamente eu não consigo entender a sua reação então, não tem nada a acrescentar Obrigado, boa corrida por hoje A formação... A cont tayustia albesine A grossalidade de 184 L'applauso per Marco Allerra! Ten seconds. Marco Allerra! Ten seconds. First of all, I have to say that it was a big surprise for me to see you in the start. I didn't see it before. I saw the start list. I didn't expect you here. You came a long way. It was good to see you. Yeah, really nice, really nice. But tell me about the calendar. What's your calendar for the next race? Well, now after Hamburg, I go to North France, Plouet, and then Canada is the next race. And I hope to be on the start line for the World Championship. That would be the last big goal of the season. It's not confirmed yet. It's not confirmed yet, but Austria has six spots. Yeah, you're in the Austria team, of course. And I hope I can make it. Maybe we'll see you there. Yeah. I would love it. Let's see. It was good to see you again. Good to see you again, yeah. Thanks so much. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Bye.